Em Juara, as gerações de boiadeiros continuam. Quinto Leilão Virtual, Encontro de Gerações. Domingo 5 de maio, às 13 horas, de Mato Grosso. Oferta de 3 mil animais para cria, recria e engorda. Transmissão AgroCanal. Cadastros e lances 663532 0077. Quinto Leilão Virtual, Encontro de Gerações. Realização, Ricardo Nicolau Leilões, em parceria com Nando Conte. Melori JA.